9 do 2 de 2023, hoje é dia de falar sobre a Auridex, muita gente pediu e como vocês sabem o conteúdo do canal é para vocês, não é para mim, se vocês pediram está na mão, hoje a gente vai falar sobre esse protocolo, vou entregar para vocês um manualzinho completo sobre a Auridex e mais importante, será que é uma mega gema esse protocolo? a gente vai analisar os dados on-chain, ver onde a coisa é um pouco mais complicada, onde a situação está correndo bem, então fique comigo nesse vídeo que tem muito conteúdo para a gente comentar sobre a Auridex, se você não é inscrito, já sabe, é só se inscrever no canal para comparar os próximos vídeos, se possível já deixa aquele curtida logo no comecinho, que isso ajuda demais, bom, convido você também antes da gente continuar para você visitar o nosso portal cmdify.com, muito conteúdo interessante para você conferir por lá, além de renda extra para você ganhar criptomoeda, caso você tenha interesse. A Auridex, pessoal, é um protocolo aí que eu já vi muita gente falando, acredito que o Sandro também já falou sobre esse protocolo há algum tempo atrás, e agora ele voltou à tona devido à explosão da inteligência artificial, e aí muita gente voltou a comentar sobre os protocolos, inclusive quando eu fiz o vídeo, o último do canal, muita gente falou, mas fala da Auridex, então a gente vai falar sobre a Auridex. Vamos entender como funciona a Dex com o manualzinho completo e vamos analisar alguns dados on-chain também desse. Esse é um protocolo de camada 1 que utiliza aí os serviços e os recursos da Cosmos, tá? A Cosmos é um dos ecossistemas mais vibrantes do mercado de cibermarket, na verdade, e é um brilhante protocolo que você pode aproveitar também dentro da Auridex, que utiliza os seus serviços, o seu código, todas as ferramentas aí da Cosmos. Então, ele é um protocolo dentro, uma rede de camada 1 dentro da Cosmos. Para quem não sabe, a Cosmos é um protocolo de camada 0. Esse protocolo tem um ecossistema completo e, com seu ecossistema completo, a sua própria Dex. A gente tem um volume neste momento que é bem interessante por causa da explosão dos protocolos de inteligência artificial. Mas vamos começar entendendo alguns pontos sobre esse protocolo. A gente não vai falar de número, velocidade de transação e etc. Porque, como os protocolos trabalham através do ecossistema da Cosmos, a gente sabe que a Cosmos é extremamente robusta. Então, neste caso, a gente vai analisar mais os dados do que está acontecendo com o protocolo. Começando por os seus dados de token, do token ORAI, tá? O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem um volume que, mesmo sendo 36% menor do que no dia anterior, ele é um alto volume de 4 milhões de dólares para um protocolo que não está listado em grandes corretoras do mercado, com exceção da Coin e da Gate. E a Coin é justamente a corretora onde você pode fazer o seu saque para a sua carteira, que eu já vou mostrar para vocês mais à frente. Bom, aqui a gente tem uma capitalização de mercado de 14 milhões de dólares. É uma capitalização de mercado que pode já ser aquele primeiro indício de uma possível gema no mercado de criptomoedas, tá? Mas a gente tem mais algumas informações para repassar para vocês. Como é o caso, por exemplo, de um supply em circulação de 10%. Se o protocolo vem lá de 2020, o que é isso aqui? Só 10%? Significa que tem queima também. Eu dei uma analisada nas documentações e a gente encontrou pelo menos 3 queimas listadas, queimas agressivas de token, tá? Então, esse supply de 19 milhões, o fornecimento máximo de 19.779.000, é um supply baixíssimo para esse protocolo, tá? Um dos mais baixos que você vai encontrar quando o assunto é rede de blockchain. Além disso, você tem a opção de staking para você ganhar esse token, você tem pharma para você ganhar esse token. Pessoal, a DEX do protocolo está realmente espetacular, tá? Mas isso é assunto um pouquinho mais para frente. A gente tem aqui um total de holders que eu já deixei separado aqui para vocês em ascensão. Então, apesar de ser um crescimento aí não muito alto, não muito significativo, a gente tinha lá em novembro de 2022, a gente tinha 7.960. E a gente fecha aqui em janeiro, né? Comecinho de janeiro com 9.000, tá? Então, a gente ganhou mais de mil endereços aí em 2, 3 meses, tá? É uma ascensão lenta, mas uma ascensão progressiva de novos endereços na rede de pessoas explorando a Orai Tien. O que é interessante, tem um crescimento interessante, lembre-se, a gente está em bear market, tá? Então, nenhum crescimento vai ser explosivo neste momento. Saindo daqui, descendo um pouquinho mais, pessoal, a gente tem uma informação aqui que pode assustar muitas pessoas, mas a gente tem que entender o seguinte, top 100 holders detém 99.58% dos tokens, só que o endereço de queima, ele tem 77%. Outros endereços, por exemplo, aqui com 21%, provavelmente pertence ao próprio protocolo, tá? Pode ser o endereço de staking, pode ser o endereço de validador, pode ser o endereço de farm, tá? Então, a gente tem uma bela distribuição de tokens aqui, se você entender que esses dois endereços aqui, eles pertencem ao próprio ecossistema. Então, você tem aqui 0.14%, o que mais detém de tokens, é uma belíssima distribuição de tokens. Vamos sair daqui, já que a gente analisou esses dados, a gente vai para uma ferramenta para a gente analisar o TVL. Lá em novembro, pessoal, analisando aqui o market cap junto com o TVL, foi quando ele fez o seu maior valor de cabulação de mercado, junto com o mercado, vocês lembram do mês espetacular de novembro de 2021, né? Então, chegou ali a 39 milhões de cabulação de mercado, depois ele tem um recuo, tá? Em 2022 esboçou mais uma reação, já chegando a 18 milhões, saindo de 9 milhões, mas praticamente dobrou aí o seu market cap e depois a gente entra aí num bear marketing rigoroso, como todo mercado de criptomoeda. E agora a gente tem uma belíssima explosão, levando as cabulações de mercado para 33 milhões. No entanto, é importante a gente observar o seguinte, vamos pegar só esses dados aqui e ver o seguinte, a gente já inicia uma correção que a gente já vai ver no gráfico. Vamos passar para o gráfico, né? Que a gente vê melhor esses dados aqui. Mas primeiro, vou falar para você sobre TVL. Por que eu estava mostrando isso aqui para vocês? Porque a gente observa que a Orai-Chin, ela nunca explodiu de verdade, tá? Diferente de outras redes, do próprio ecossistema da Cosmo, por exemplo, ela nunca explodiu de verdade, chegou a 100 milhões de TVL, chegou a 200 milhões, a 500 milhões. Ela nunca explodiu. E ele vem desde 2020, esse protocolo. Será que a explosão vai acontecer em breve? Bom, a gente tem um fator agora, um fator determinante que pode fazer com que essa explosão de TVL e essa explosão também da própria Orai-Chin aconteça, que é a inteligência artificial e a Orai-Chin fornece serviços para inteligência artificial e foi também o responsável por esse crescimento de quase 500%, tá? Então, pessoal, isso aqui é importante eu mostrar para vocês, são dados também para a gente acompanhar. A gente não teve uma explosão ainda, que quem sabe no futuro a gente pode ter. Vamos mostrar o gráfico para vocês, tá? Vamos mostrar o gráfico, porque aqui eu já separei algumas informações de extrema importância. Essa informação no gráfico, ela comprova o que eu falei para vocês. Só lá no começo, praticamente no primeiro trimestre de 2021, foi quando foi lançado o protocolo, ele chegou ali, se eu não me engano, a mais ou menos 100 dólares. De lá para cá, ele praticamente corrigiu, teve a correção, depois do lançamento é normal, que o protocolo corrige. Aí, em agosto e setembro, em novembro, na verdade, ele não conseguiu recuperar a sua máxima histórica, porque a máxima histórica era um absurdo, né? De mais de 100 dólares, ele vem para a sua correção e, em abril de 2022, é que ele corrige de verdade. Está saindo aqui, mais ou menos, dos 9 dólares e vindo até abaixo de 1 dólar. Aí, eu diria uma coisa para vocês, né? Tudo é uma questão de acreditar, de você apostar no protocolo. Aqui, nessa região aqui, abaixo de 1 dólar, se você tivesse comprado aqui, né? A gente chegou lá a 9 agora, teria feito 10 vezes em pleno Bear Mart, né? Seria maravilhoso. Pois bem, pessoal, deixando isso aqui do lado, porque praticamente ninguém comprou aqui, eu não comprei aqui, tá? Então, é muito fácil a gente falar se tivesse comprado, né? Mas, praticamente ninguém comprou aqui, as pessoas geralmente foram comprando nessa região aqui. Importantes regiões onde a gente tem que ficar de olho no gráfico. Primeiro, a gente tem que ficar de olho nessa região de 6.54, que é a região de fundos aqui. E se perder esses fundinhos aqui, a gente pode ter problemas, a gente pode vir parar aqui, mais ou menos, nessa outra região de fundos aqui, onde é, na região dos 4 dólares. Aqui é que está o perigo, tá? Eu não gostaria de ver o Token Urai perdendo esse fundo dos 4 dólares. Porque aí a gente pode levar a gente, mais uma vez, a romper essa média móvel de 200 período e, mais uma vez, levar a gente abaixo aí de 4, talvez 3, talvez 2, talvez até 1 dólar mais uma vez. Então, é importante que vocês fiquem de olho. Oportunidades de compra, dependendo do mercado aí nos próximos dias, semanas e meses, vocês devem encontrar próximo dessa linha aqui, tá bom? Bom, essa é uma dica aqui para vocês do gráfico, tá? Mas lembre-se, o gráfico muda dia após dia, o mercado muda dia após dia. É só enquanto a gente está fazendo esse vídeo, porque eu quero mostrar o máximo de dados possível sobre esse protocolo, para no final fazer um resuminho e você tomar a sua decisão se vale ou não a pena você investir. Saindo daqui, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês a opção que você tem de você acompanhar as negociações, acompanhar as movimentações e acompanhar um dado relevante, que é de validadores. Quando o assunto é validadores, a gente tem um total de 45 validadores aqui ativo. Esse número de validadores é pouco? É pouco. Você tem, por exemplo, a rede da Avalanche com mais de 2, 3 mil, você tem a Erond com mais de 2, 3 mil, você tem a Ethereum com mais de 500 mil, você tem Cardano aí com infinidade também de validadores, são as redes mais descentralizadas do mercado. Mas aí você tem uma Fento ali também com, não tenho certeza de quanto está, eu vou colocar na sua tela, mas acredito que a Fento já tenha passado de 100 validadores. Você tem uma BNB Chain ali também com o número de validadores bem baixo, se não me engano 45 a 50, tá? Nessa faixa eu vou colocar na tela também, que são exemplos de protocolos parecidos com o número de validadores. Eu não posso comparar a Ori Chain com uma Avalanche, não posso comparar a Ori Chain com a Fento. Por quê? Porque ela não tem o hype que tem esses protocolos. É óbvio que se ela tivesse esse hype todo, se ela tivesse esses milhares e milhares de dólares em TVL, ela com certeza teria mais validadores também na rede. Então, esse é um ponto muito importante. Se o protocolo explodir mais à frente, com certeza esse número vai aumentar. Então, esse é um dado que não faz muita diferença neste momento que a gente está agora, como é o momento aí de Bear Martin, etc, tá? Então, pessoal, mas é um dado importante para eu passar para vocês, tá? 45 validadores. Saindo daqui, vamos analisar o seguinte. A gente já mostrou muitos dados aqui para vocês sobre esse protocolo, incluindo o gráfico. Vamos fechar o que a gente já falou aqui. Se ela é um protocolo de camada 1, já tem DAPS aqui na rede, tem um ecossistema completo aqui? E tem, pessoal. A gente tem um total aqui mencionado entre o DeFi e Dex, três protocolos. Aí você tem os oráculos de preço. Esse aqui, pessoal, é um... A ORAI Chain é um brilhante protocolo também quando o assunto é oráculos, tá? Então, cabe a você investigar também, analisar. Eu não posso falar sobre todos os recursos dessa rede, mas é um... é bem interessante, tá? Nesse assunto também. E outro assunto que mais é interessante neste momento que fez com que o protocolo explodisse de verdade foi a inteligência artificial. Então, este é um protocolo, é uma rede que também fornece assistência para a inteligência artificial. Tem o seu próprio projeto para a inteligência artificial. E é um protocolo que se beneficiou demais dessa última explosão. Você está corrigindo agora, assim como todo o mercado, os protocolos de inteligência artificial. Na data de hoje, 9 de 2 de 2023, estão tendo uma belíssima correção junto também ao ORAI, tá? Também teve uma bela correção. Então, a gente tem um ecossistema completo. Você observa que a gente tem um ecossistema, que a gente tem opção de acelerador, onde é oferecido recompensas aí de até 10 mil dólares para desenvolvedores desenvolver seus DABs dentro da rede. Não é aqueles milhões da Avalanche, 200 milhões da Avalanche, aqueles 300 milhões da Fenton, tá? Não é esses milhões. Conforme eu falei para vocês, esse protocolo, ele é mais... Ele não tem esse hype, tá? Ele não tem milhares de empresas, de grandes, de grandes do mercado fazendo aportes nele para que ele possa distribuir, então, esse capital. E é um protocolo, por este motivo, né? Que a gente pode classificar ele como uma gema. Porque isso pode acontecer no futuro, à medida que o desenvolvimento continua, à medida que o protocolo continua expandindo, como vocês viram, o número de endereços crescendo. Uma coisa que está faltando aqui no protocolo, pessoal, é... Já falando aqui de um... Eu considero, sim, um ponto negativo, tá? Apesar de essa informação ela possa ter em outros locais, mas ela não tem, neste momento, um roteiro para 2023. Eu estava analisando, a gente tem um roteiro de 2022. Ele foi encerrado, a gente já passou janeiro inteiro, tá? E ele não foi atualizado para o roteiro de 2023, o que seria bem interessante para a gente ver o que vai chegar, ver o que vai acontecer no protocolo ao longo de 2023. Então, esse é um ponto negativo, um ponto que provavelmente deve ser corrigido aí nos próximos dias. Talvez for compartilhado nas redes sociais, etc. Mas é de extrema importância que também compartilhe no site, tá? Porque é aqui onde as pessoas vêm verificar, de fato, todas as informações do protocolo. Oportunidade. Tem norai? Eu vi uns vídeos, né? Estava olhando os vídeos, fazendo minhas pesquisas, fazendo meus estudos para entregar esse vídeo aqui para vocês. E... Eu vi um vídeo, acho que de 2021, 2022. Onde o APR, vamos aqui para a PUC, que já vai carregar aqui para a gente, de orai com átomo, ele era de 150, alguma coisa assim. E neste momento, esse APR é de 174%. Imagine você aproveitar durante todo um período de seis meses, um ano, um APR acima de 100%. Eu não posso dizer para você... Na verdade, eu posso dizer para você o quanto isso significaria. Significa que de 100%, arredondando para 100%, você teria dobrado o seu capital somente com o rendimento. Tá? Então, você imagine, por exemplo, se você fez boas parciais, boas entradas, o parcial parcial é de extrema importância. Se você gostar desse protocolo... Ô, Mati, eu gostei desse protocolo, eu tenho 500 dólares. Eu vou lá e vou fazer essa pool aqui de orai com átomo. Aí você pega e deposita todos os seus 500 dólares. E o que acontece? Lembre-se do gráfico que eu mostrei para você. O token vai lá perto do fundinho dos quatro e talvez vai lá para 2 dólares. E o que aconteceu? Com o seu fundo, com os seus 500 dólares, o que aconteceria com eles? Então, você tem que ter uma estratégia de longo prazo quando você vai aproveitar uma DEX. Você tem que ter uma estratégia. E essa estratégia começa aproveitando bons tokens, olhando para tokens de potencial a longo prazo. E a partir disso, tomando a sua decisão de investimento. Então, a parcial é de extrema, extrema importância. Nunca se esqueçam disso. Então, esse APR, pessoal, está extraordinário muito devido à valorização do orai. O APR é baseado no preço do token. Então, se o token explode ali mais 100%, mais 200%, esse APR vai subir mais ainda. E se ele corrige, se ele corrige 70%, 80%, 90%, esse APR vai baixar. Não tenho dúvida disso. Então, o APR aqui, pessoal, está extraordinário. Oportunidade, a gente tem a rodo aqui. E não é só aqui. Se a gente sair daqui, deixa eu mostrar. Vamos voltar para a orai. Vamos voltar para a orai, Tchen. Pelo seguinte. Aqui, pessoal, você ainda tem, junto aos validadores, oportunidades muito interessantes. Como a APR, por exemplo, de 26%. Padrão, praticamente, o APR aqui de 26%. É um belíssimo APR para você fazer o staking de orai. Eu acho que pouquíssimos validadores pagam a APR tão alto como este daqui. E um protocolo que já vem desde 2020. O que eu posso falar para você? Mais uma vez, aproveitar. Lembre-se, os protocolos aqui, pessoal, é interessante que você vai para o uptime próximo de 100% ou de 100%. Protocolos aqui que tem uptime, por exemplo, isso aqui 90% já não é uma boa opção. Porque aí você vai perder. Enquanto ele está offline, você não vai estar ganhando. Então, é importante que ele esteja online para que você ganhe essas orai. Ok? Olha aqui, 42%. Já descartam para que não conseguem nem manter online o seu servidor para ser um validador da rede. Pois bem. Vamos voltar aqui para a Dex. Porque agora eu vou entregar para vocês o manual da Dex. Certo? Certo. Mate, como que eu faço para ter dólares, para ter orai, Tchen? Ou o orai, né? Que é o token. Primeiro, pessoal, eu escolhi essa carteira. Você tem outras opções, mas eu escolhi essa carteira. Como que você faz para ter orai aqui dentro? Tu vai criar uma conta nessa carteira. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixo. Tu vai criar e vai depositar. Eu rega esse endereço aqui. Vou depositar de onde? Vai lá da KuCoin, tá? Porque a KuCoin? Eu testei na Gate. Nem tinha conta na KuCoin. Fui lá na Gate, né? Feliz da vida sacar, mas não tem suporte para a rede da Orai Chain. Lá na KuCoin você tem. Então, lá, pessoal, a partir de seis tokens. Ah, tá muito caro. Eu não tenho esse capital para enviar ainda. Ok. Aguarda uma correção. O valor deve continuar de seis tokens. Se tiver ali um dólar, por exemplo, se tivesse um dólar, né? O preço do token, você poderia enviar, então, seis dólares para a rede. Certo, né? Então, você vai enviar para cá. Simplesmente clica do em cima do endereço. Vai demorar uns cinco minutinhos. Tu vai receber na sua carteira. E você está apto para fazer essa negociação. Mas, e essa ponte aí, ela funciona? Funciona. Só que o ideal aqui, pessoal, é que você use essa ponte para transferir da rede da Orai para a BNB Chain. Certo? Porque, ou para a própria rede da Cosmos, tá? E explorar todo esse ecossistema aí vibrante da Cosmos. A própria Osmosis também. Porque, para você enviar para cá... Ah, eu compro. Você pode comprar a Orai na BNB? Pode. Pode comprar a Orai na BNB Chain. Só que, para você transferir para cá, não vai funcionar. Não vai dar certo. Porque, quando você mover, por exemplo, aqui, dessa carteira aqui, saindo da BNB Chain e vindo aqui para a Orai Chain, você vai precisar de a Orai Chain na carteira para você fazer essa movimentação. E ele vai vir aqui no formato de BEP 20, tá? Inclusive, eu fiz um teste. Ele vai vir aqui no formato de BEP 20. E aí, você não vai conseguir fazer mais nenhuma movimentação, porque você não tem fundo na sua carteira da Orai Chain. Entendemos essa parte? Entendemos essa parte, né? Certo. O que a gente vai fazer agora? Explorar a pool. Porque, como que a gente explora a pool? Primeiro, você vai fazer uma troca de tokens. Mas, vamos primeiro com esses farms, né? A gente tem que escolher o farm. Mas, que farm que tu vai fazer? Eu vou fazer a Orai com o Atom. Quanto tu vai investir? Primeiro, só esses 50 dólares. Por quê? Porque estamos em topo, possível topo do Orai. Um protocolo que sai e valoriza 500%, tu vai sair comprando ele? Então, esse valor que eu estou mostrando aqui para vocês é só para esse tutorial. A gente já teve uma correção de 30%, mas é uma correção irrisória próxima de tudo que subiu. Qual outra pool que é interessante? Orai com SDST e Orai com Osmo. São três pools aqui, interessantíssimas. E aqui a gente tem também uma pool envolvendo o token de inteligência artificial da Orai Chain. Interessante? Demais, tá? Inclusive, esse daqui é um que tem a maior liquidez, né? 1.498.000 de liquidez aqui. E o token Orai aqui também. Olha esse APR, cara. Impressionante. Na verdade, a rede da Cosmo inteira, pessoal, tem APR muito bom nas redes novas de blockchain que está surgindo por lá. A gente tem as paratinhas da Polkadot. Tem uma infinidade de protocolos para aproveitar mesmo no Bermart, né? Então, vamos lá. Orai com Atom é o que eu vou fazer. O ideal aqui é o Orai com SDT, né? Para você que comprou topo, amigo, infelizmente, tá? Procure fazer essa pool aqui de Orai com SDT. Porque mesmo que vai ter uma correção de 50%, a correção vai ser só de 25% e você ainda vai receber 156% de APR. Então, procure, faça essa pool aqui se você gosta de comprar topo, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um swap aqui. Nós vamos trocar a Orai por Atom, né? E nós vamos trocar 50%? Não. Então, a gente vai trocar aqui a 3. Por que como trocar 3? Porque a gente precisa de Orai na carteira para cobrir as tarifas. Então, vamos fazer o nosso swap. Vamos confirmar aqui na nossa carteira. Vamos aprovar a nossa transação. Feito essa aprovação, vai confirmar aqui na rede, tá? A rede, a taxinha aqui é de 0,3%. A taxa padrão em Dostex, né? Na maior parte dos casos. A velocidade da transação é Cosmos, né? Muito bom, tá? Vamos vir aqui para a pool, porque aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o depósito. Então, vamos clicar em cima dessa pool aqui para a gente entender como que funciona. A gente vai clicar aqui e vai adicionar liquidez. Está tudo na mesma página, né? O que é interessante. Vai clicar em cima do máximo do quê? Do Atom, tá? Que é o que menos tem. Então, vamos clicar em cima e adicionar liquidez. Mais uma vez, cuide aqui para que você não fique sem fundos para cobrir as tarifas, tá? Bom, adicionamos liquidez. Então, o processo de adicionar liquidez aqui já foi confirmado na carteira. Agora, é só a gente aguardar esse processo aqui. E aguardando o que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui e iniciar os nossos ganhos. Como que a gente vai iniciar os nossos ganhos, Mati? Depositando aqui, ó. Vamos clicar aqui em dar um start, né? Vamos clicar aqui. Olha só, o APR está mostrando ele para a gente. Vamos clicar no máximo aqui. Olha lá, 43 dólares. Vamos clicar aqui em bonde, né? Agora, a gente vai vir mais uma notificação aqui para a carteira. Vamos aprovar mais uma vez. E essa confirmação, então, confirmou o quê? Confirmou o nosso farm. A gente já começou a ganhar 43 dólares. Já falando de estratégia, pessoal. Quanto que eu planejo investir aqui? Primeiro, vocês sabem que eu gosto muito da Atom. Da forma como que trabalha o protocolo. E do que ele é hoje para o ecossistema do mercado de criptomoeda. Do que ele é hoje para o mercado de criptomoeda. É, na minha opinião, um dos melhores protocolos que tem para o mercado. Gostando da Atom. E a gente tendo oportunidade com o Arai também. Eu acho que é interessante, tá? Mas não é uma pool que eu vou explorar com mais de 200 dólares. Vai ficar dentro daquele risco de médio para alto, ok? Então, a gente entendeu esse ponto, né? Então, eu vou investir basicamente isso. Ah, mas o nosso protocolo tem potencial, tem futuro. Vai brilhar, vai fazer 50 vezes, vai fazer 10 vezes. Perfeito. Se eu investir 200, se eu fizer 10 vezes, eu vou ter 2 mil dólares. Correto? Então, não precisa investir muito. É um daqueles protocolos, pessoal, que não precisa investir muito. Mas, afinal, é uma mega gema ou não é? Vamos dar essa resposta para você? Eu diria que sim. Por que eu diria que sim? Pelo conjunto da obra. Hoje, a gente tem uma valorização expressiva, né? Mas, pessoal, o conjunto da obra é muito bom. É o ecossistema da Cosmos, protocolo de camada 1, protocolo com seu próprio ecossistema e uma DEX com rendimento extraordinário. Se você somar tudo isso daqui, eu diria para você que é uma belíssima gema do mercado de criptomoedas. E o que é uma gema, né? Gema, pessoal, são protocolos de baixa captação de mercado que têm um desenvolvimento agressivo, que têm afundamentos sólidos e que podem explodir em um próximo ciclo de alta. Isso é uma gema. Só que a resposta é pode. Então, nunca se esqueça que tudo pode ir por água abaixo. Se a gente está falando de um bom protocolo aqui, não significa que daqui a um mês, dois meses, três vezes, ela não pode ter um problema com o hacker, por exemplo, apesar da Cosmos ser interessante no quesito de segurança também. Mas, assim, tente diversificar o seu capital e, o mais importante, parcial sempre. E, no caso desse protocolo, pessoal, 14 milhões. Isso por causa dessa valorização gigantesca de market cap. Você não precisa colocar mais do que 100 dólares, mais do que 200. Se você tem 10 mil dólares, cara. Então, aproveite esse protocolo da melhor maneira possível. Mas, Bate, eu quero esse rendimento de 170%. É um dos maiores que eu vi e eu quero esse rendimento. Esse rendimento, ele está, assim, por causa da valorização. E também, lembra do que eu falei para você? Que se você comprar topo, quando você vê, né, o preço, você comprou em 7 dólares o preço do token. De repente, né, a gente continua essa correção, vai lá para 2 dólares. E aí? De que adiantou você ganhar um rendimento de 170% se o preço do token derreteu? Então, você tem que prestar atenção nisso. Lembre-se, a gente tem uma gema aqui. E a gente tem um protocolo que você não precisa investir muito. Não precisa arriscar muito. Para que, no próximo ciclo, a gente possa ter resultado espetacular. Ou, se tudo der errado, você perca uma pequena parte do seu capital e não faça falta para você. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fiquem bem. Fiquem bem.